Olá, eu sou o Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, nós iremos aprender como restaurar um aplicativo, uma aplicação que foi deletada do seu ambiente da Power Platform, no Power Apps, no Automate, etc. Então, basicamente, muitas pessoas têm essa dúvida. Pô, eu deletei uma aplicação, e agora, como eu restauro? Tipo, ferrou? Não. Existe uma solução através do PowerShell, usando comandos, e eu vou explicar como que faz todo esse trâmite. Então, vamos para a aula. Então, aqui no meu ambiente do Power Apps, eu criei, eu tenho dois ambientes aqui, eu tenho o meu default e eu tenho um ambiente dev. No meu ambiente dev, eu tenho só um aplicativo aqui que eu criei, que é esse teste Restore. Ele simplesmente está aqui, aula, restore. Apenas isso. Acabei de criar ele. Então, eu tenho dois ambientes, um de dev e um de default. O default aqui tem bastante coisa que eu vou testando e tal. E o dev tem só essa aplicação aqui. E aí, pô, não me preocupei, né? Só me preocupei em desenvolver. Não me preocupei com fazer o versionamento da aplicação, né? Como deixar ela documentada. E aí, alguém da equipe ou eu, sem querer, vim aqui e excluir, né? Vou fazer, vou excluir esse aplicativo. Excluindo da nuvem. Excluir. E aí, agora, pô, não era esse que eu precisava, que eu deveria ter excluído. E agora? Eu não consigo. Eu não tenho uma lixeira aqui, né? Mas, não é o fim de tudo, né? Através do PowerShell, tá? E a gente vai abrir aqui, ó, PowerShell. Eu vou abrir esse daqui, tá? Eu tenho no Mac e tenho aqui o do Windows. Vou abrir o do Windows, tá? Através do PowerShell, a gente consegue executar comandos de diversas aplicações. Inclusive, né? Da Power Platform. Então, pra isso acontecer, a gente dispõe de toda uma documentação disponibilizada pela Microsoft, tá? Eu vou deixar o link na descrição, mas, basicamente, é essa documentação aqui, tá? É suporte, né? Do PowerShell para o PowerApps, né? Então, aqui a gente tem alguns comandos, tanto de makers, né? Como administrator, tá? Primeira coisa que a gente precisa é ver se o seu PowerShell está atendendo, né? Os requerimentos de versão, embora se você já está utilizando o Windows 11, você está na última versão, né? E tudo mais. Você precisa rodá-lo como administrador. Eu não coloquei aqui como administrador, porque, naturalmente, eu sou administrador do sistema. Mas eu vou pedir aqui, novamente, vou abrir como administrador, tá? Vamos seguir os passo a passos aqui, ó. Pra vocês verem como é simples. Ok. Segui os passos aqui. Já estou como administrador. Aqui, ele pede pra instalar os módulos, tá? E aqui vai uma ressalva. Se você não é administrador do seu sistema, você consegue instalar usando o scope, né? O scope do usuário corrente. Ou seja, instalar apenas no usuário local, tá? Então, você pode pegar aqui, por exemplo, e instalar no usuário local. Então, aí, é uma forma de você não precisar ter um usuário administrador, tá? A gente sabe se, dependendo se você está numa empresa e tudo mais, seu usuário ali acaba ficando limitado. Então, vou instalar aqui, usando o escopo do usuário corrente, tá? Então, é apenas isso que muda, tá? Do de baixo para o de cima, tá? Eu estou passando o parâmetro aqui do escopo. Dou um enter. E ele vai começar a instalação, tá? Ele vai aparecer aqui, para eu permitir... Ele vai, talvez, aparecer uma janela de confirmação aqui. Vamos aguardar. E olha só, ele falou aqui, né? Precisa aqui da versão do Nuget. Mais recente e tal. Se eu quero instalar. Padrão é sim, então. Só dar um enter aqui, ele já vai... Já vai subentender que sim. E agora ele começa toda a instalação aqui, desse meu pacote, tá? Vamos aguardar o término dessa instalação. Agora, ele está falando, né? Que o repositório não confiável, porque ele está vindo externo, né? Ele é um repositório que não necessariamente está vindo do seu TI, né? Da sua empresa. E ele pergunta se deseja instalar. Vou colocar um S aqui de sim. Cliquei errado, mas tudo bem. Vamos de novo. Eu cliquei no enter ao invés do shift. Ele vai pedir, ele vai falar aqui, tá? O padrão é não, eu vou colocar um sim. Um S de sim. Dou um enter. E agora sim, ele vai começar a instalar o módulo, né? De administração do Power Apps, tá? Super rápido. E pronto, instalou, tá? Então, primeira parte aqui, está feita. Eu posso dar um clear aqui para limpar a tela. E agora a gente vai instalar o segundo módulo aqui. Que é esse do Power Apps. O primeiro é de administrador, o segundo é do maker, né? Vamos instalar tudo, tá? O processo vai ser o mesmo. Ele vai pedir para eu confirmar aqui. O Nuget já está, né? Na sua versão mais recente. Então, agora ele pede só para... Se eu posso... Se realmente eu quero instalar esse módulo. Então, sim. E só aguardar o término super rápido. Pronto, tá? Está instalado na nossa máquina, no nosso PowerShell, o módulo aí do Power Apps, tá? E agora, vamos seguir aqui, ó. Na documentação, fala de alguns comandos e tudo mais, né? Aqui é para fazer autenticação, tá? Aqui é para fazer autenticação. A gente pode fazer autenticação através de duas formas. Passando o comando aqui, ele vai abrir uma telinha pedindo o seu usuário e senha. Coloca o seu usuário e senha e está logado. Ou então, você poderia passar aqui, né? Expondo suas credenciais e tudo mais. Eu prefiro dessa forma aqui. A diferença é que dessa forma ele sempre, né? Vai abrir. Ele sempre vai abrir. O que ele deu de erro aqui. Aquele erro que ele apresentou. Por que ele apresentou aquele erro? É porque, basicamente, eu preciso mudar a minha policy, tá? A minha policy, ela geralmente está por default, até por questões de segurança. Ela vem com... Limitando a execução de scripts, de módulos e tudo mais, tá? Então, basta você dar esse comando, set.execute to policy, tá? Falando que é o Remote Sign, com o escopo do usuário corrente. Se você tiver... Se você for usuário corrente, se você for admin, você pode, enfim, mudar o escopo, tá? Tem vários escopos que você pode... Que você pode colocar. Tá? Feito isso, você dá um Enter. Ele vai perguntar se sim, se não, se você deseja fazer essa alteração da policy, né? Vou colocar um A aqui, sim, para todos. E, beleza, agora sim, tá? Ele vai me permitir fazer... Executar esses comandos através do meu terminal do PowerShell. Então, como eu estava falando, a questão aqui da autenticação, tá? Deixa eu voltar aqui. Então, eu sempre uso aqui para adicionar uma... Ele abriu a telinha e pedir ali para o meu usuário senha, tá? Então, é isso que eu vou fazer, ó. Dou um Enter. Olha só, ele vem para essa tela pedindo para eu entrar com minha conta. Vou entrar com minha conta de desenvolvedor. E, beleza, já estou logado com a minha conta, tá? Para fazer o teste, eu posso dar um... Um list, tá? Aqui, ó, vou dar um... Um get, tá? Do meu ambiente. Então... Olha só. Ele já está mostrando aqui quais são os meus ambientes, né? Então, eu tenho um ambiente aqui, o GDEV, tá? E aqui tem o ID dele, tá? Ele fala aqui, né? Até em qual org, né? Ele está, qual localização, né? Quando foi criado e tudo mais. E aqui, o meu ambiente default, tá? Tem um ID também aqui. E aí, com base nisso, tá? A gente pode começar a brincar, tá? Então, aqui... O que nós iremos fazer? Então, beleza, eu já sei, né? Já dei um get environment ali para saber quais são os meus ambientes, tá? E a gente tem alguns... Alguns comandos aqui específicos, tá? Tem várias opções aqui, a gente... Eu vou explorar isso em outros vídeos. Mas, basicamente, esse daqui que interessa para a gente. Olha só. Listar, né? Todos... Listar canvas apps deletados no ambiente. Ele passa o comando aqui, né? O GET. E pede o nome do ambiente. O environment name, tá? Eu vou copiar isso daqui. Lembrando que o nome do ambiente, como a gente pode ver aqui... Aí. O nome do ambiente... Não é o display name, tá? É o ID, tá? Ele passa aqui, ó. É todo esse ID, tá? Então, aqui também, ó. O nome do ambiente não é o display name, tá? Não confundam. Então, aqui, basicamente, eu vou passar aqui, entre aspas simples, o ambiente que eu quero listar, né? Os apps deletados. Que, no caso, foi do meu ambiente de dev aqui, né? No ambiente de dev, eu fui lá e deletei um aplicativo. Então, beleza. Dou um enter. E olha só que legal. Ele vai varrer. O meu ambiente, ele trouxe aqui, ó. Né? Eu já tinha... Enfim, já tinha deletado um aplicativo que eu tinha deixado lá. E aqui, ó. Teste restore. Né? O app que a gente acabou de deletar lá do ambiente, tá? E aqui ele tem o app name, que também é diferente do display name. O app name é um ID referente àquele aplicativo. E agora, para a gente fazer o recover, basta a gente passar o get aqui, passando o app name e qual ambiente a gente está querendo fazer esse restore, tá? Então, vem aqui. Vou dar um control V aqui e só vou mudar os parâmetros. O app name, vou passar aqui o ID do meu app, tá? Não confundam com o nome, né? Deixa eu vir aqui e ir na seta para facilitar. Não confundam com o display name, tá? Isso aqui é puramente o ID, tá? E eu vou passar também o ID do meu ambiente, que é esse meu ambiente dev aqui, tá? Copiei. Vem aqui. Deixa eu voltar. Opa. Bom, vamos recomeçar aqui. Deixa eu copiar aqui. Copiei. Beleza. Agora eu colo. Beleza. E agora eu vou copiar. É que meu mouse não está ajudando aqui, tá? Não sei porque ele... Parece que a bateria dele está baixa. Agora sim. Vamos na seta. Ok. Agora sim. Passo então aqui. Passei dois parâmetros. Passei o ID do meu app, que eu quero recuperar. E passei o ID, né? Do meu ambiente. Então, enter. E ok. Ele deu um description aqui. Ok. Código 200. Ou seja, foi sucesso, tá? Então, se nós viermos agora aqui, tá? Onde tinha deletado o aplicativo. E vou dar um F5. Olha só que legal. O que ele vai fazer? Ele pode demorar um pouquinho aqui para aparecer. Ok. Agora sim, tá? Ele demora um pouco, né? Para aparecer aqui a nível de interface. Mas ele apareceu, tá? Ele restaurou aqui. Só que quando você restaura, né? Ele traz aqui um underline, restored e algumas informações, né? Que aparentemente são informações ano, né? Mês, dia e talvez horário aqui, tá? Mas está restaurado aqui, tá? Do jeitinho que eu deletei, ele restaurou, tá? E para facilitar ainda mais, eu desenvolvi um script, tá? Desenvolvi um script aqui. Deixa eu abrir ele aqui no editor do PowerShell. Vou deixar o link, tá? Do meu GitHub para vocês acessarem. Recomendo que baixe esse script, tá? Está tudo documentado lá. Tudo que eu falei vou deixar documentado lá. Bonitinho. Mas basicamente aqui, eu fiz um script que basta você rodar ele, tá? Aqui eu estou mostrando ele, a construção, tá? Caso você queira inclusive melhorar ele. Então ele inicia limpando a tela, depois ele pede a conta, depois ele lista os ambientes, aí ele... Ele coloca um prompt, né? Pedindo para você colocar qual ambiente você quer que ele faça a varredura, né? Depois ele pega, printa o ambiente que você selecionou, coloca um aguarde aqui, porque ele faz um get aqui do ambiente, dos aplicativos deletados no ambiente que você listou, tá? Faz um count de quantos apps deletados tem lá. Depois ele pede, ele pergunta qual app você quer restaurar. E aí, na sequência, ele faz o restore, tá? Então, para facilitar a nossa vida, né? Eu fiz o script, né? E basta você fazer o quê? Deixar ele salvo na sua máquina, e quando você precisar, você vem com o botão direito em cima dele e dá executar aqui com o PowerShell. E aí ele já vai começar a rodar esse script, tá? Então ele está verificando os módulos. Novamente, ó, ele vai abrir aqui, ok. Coloquei minha conta. Ele vai varrer aqui os ambientes, né? E ao final aqui, deixa eu dar um full screen aqui, ele pergunta qual ambiente deseja verificar. Eu vou colocar aqui o default, por exemplo. Então, só copio aqui, ó. Copio e colo, bem mais rápido, né? Copio e colo. Dou um enter. Ele vai listar todos os ambientes. Está fazendo a varredura. Esse daqui eu tenho bem mais apps deletados, né? Porque é meu ambiente, ó. É meu ambiente default. Ele falou, ó, foram encontrados 36 apps deletados, né? Qual você deseja recuperar? Beleza, eu passo aqui para ele. Vou colocar esse daqui. Passo para ele. Dou um enter. E beleza. Ele já recuperou e fechou meu script, tá? Daqui a uns cinco minutinhos, vou lá no meu ambiente e confiro. Ele está lá recuperado. Lembrando que essa documentação, ela tem muito, mas muitos comandos mesmo, tá? Depois vale a pena você dar uma destrinchada. Porém, falarei mais, né? Sobre essas propriedades em outros vídeos, tá? Então, fiquem atentos ao meu canal, aos vídeos novos que vão sair. Se você curtiu esse vídeo, esse vídeo te ajudou, não se esqueça de avaliar, deixando um gostei, tá? Se você não é inscrito, inscreva-se para não perder conteúdo. E não mais é isso. Vou nessa. Valeu e falou.